Capitão de Campos, seis e cinco da manhã E a Rádio Imperial só tocando música antiga, boa O cara resolve correr dentro da cidade Pra gente não passar ele Capitão de Campos, nome Neblinho 70 quilômetros rodados, desde o portal de Pedro II Atenção 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 Ateção Atenção Atenção Com maior. 52 quilômetros com maior que sempre. That is, no 716. E a gente volta aí.